Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Já já ao vivo, no Lusail Stadion. Pode vir, mas vem a quente. Aqui no Lusail Stadion, palco da vez. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. Que dia é hoje? E estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Caio, a expectativa é que tenhamos um bom jogo. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. E o Uruguai está na tela, está pronto. E o Uruguai está na tela, está pronto. Do outro lado, time também escalado, prontinho. Daqui a pouco a bola rola. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás. Mas que precisa de meio campistas versáteis para funcionar lá na frente. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. Bola retomada, posse de bola é deles. Porta defesa, boa leitura do lance. Vai descendo, ganha campo. Olha o gol! Pega o goleiro, olha o rebote! Não, 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 acabou o lance. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caioba. Um dos destaques para o jogo de hoje. Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Uma bola difícil. Escanteio cobrado na área. Passou longe do gol. Toque de cabeça. Tem que colocar a cabeça no lugar aí, meu filho. Ligado, corta o passe. Continua avançando. Recupera a bola na área. Bola para fora. É arremesso. Apita o árbitro, é falta. Exagerou, o árbitro vai na direção dele. E aí Ela vai pela linha de fundo em tiro de meta. É arremesso. Posse de bola retomada. Recebe som. Pega na marcação. Valverde, toca mal direto para o adversário. Vai tentar armar o contra-ataque. Livre, pode descer para o ataque. Manda para fora, grande chance no contra-ataque, Caio. Vilani, eles conseguiram sair bem em velocidade e a bola passou muito perto. Corta a zaga, mata o ataque. Sem perigo algum, a bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Vilani, mas ele pecou na finalização. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. Subiu o cartão amarelo. Merecido, foi bem a arbitragem. Agradece o goleiro, pega a batida da falta, sem dificuldade. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Sobra espaço para o contra-ataque. Que defesa! Preferiu não cruzar, ele toca para trás, bola curta. Grande desarme, para acabar com o ataque. E é mais um escanteio. Atenção, cobrou, joga na área. Perdeu a bola. Perdeu a bola. E a bola saiu pela linha lateral. Godin. Darwin. Perdeu. Encheu o pé. Estava muito perto do gol, ele erra, Caio. Seria melhor ele ter só tirado do goleiro. Optou pela força e acabou perdendo. Errou o Suárez, perdeu a posse. Deixaram a lateral livre. Recebe som. Agora com som. A batida para o gol. Perdeu. Que chance para abrir o placar, Caio. Tem que caprichar mais. Era para inaugurar o placar e já saí com a vantagem. Tem a bola, Núñez. Desviou na defesa. Ela sai para escanteio. Replay do lance na tela para você. Achei que essa bola estava lá dentro. Foi perigosíssima. Preferiu a bola curta. Que bomba foi essa. Ela passa para fora. De pertinho. Podia colocar ou não, Caio. Deveria. Não precisava de toda essa força dali. Chega bem, só na bola. Núñez com ela. Núñez com ela. E praticamente não incomodou a defesa na primeira etapa. Está na hora de entrar no jogo. Até para tentar o desempate. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Bom lançamento pelo alto. Bola enfiada para correr. Defende e não deixa passar. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Eles vão chegando no ataque. Olha a chance. Defendeu impedindo o gol. Escanteio importante. Jogo empatado. Não sai o cruzamento. O passe é curto. Posse de bola perdida. E o árbitro dá falta. Está ali. Dá para mandar para o gol. Defendeu. Atenção está em jogo. Pega de novo. Para acabar com o perigo, Caio. Apareceu bem. Fez uma defesa difícil na primeira bola. E ainda conseguiu ficar com ela. Perderam a bola. Esse jogo está muito equilibrado em todos os sentidos, Vilani. É só olhar esse equilíbrio na posse de bola, por exemplo. Agora, vamos ver quem vai ser mais feliz lá na frente para abrir o placar. Oportunidades todo mundo está tendo. E vem o ataque do Uruguai. Quero ver. Para o gol. Bateu. Pegou. Tem rebote. Bola do goleiro finalmente. Sem perigo desta vez. Essa foi tranquila. Mas a anterior foi sensacional para salvar o time. A bola veio cheia de veneno. E ele salvou o time de levar o gol. Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Descendo. Para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Recebe som. Defendeu, meu goleiro. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Fogo parado. Vai mudar. Escanteio cobrado. Atenção. Chute bloqueado. Agarra com segurança. Não dá rebote. Está na bola. Falta. E lance clássico de cartão. Quero ver. Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. No limite. Evita a saída. Está valendo. Chegou para fazer. Boa defesa, Caio. Assim segue 0 a 0, amigo. Duelo de muralhas, Vilani. Não me admira que a gente esteja com 0 a 0 no placar. Atenção. Boa bola enfiada. A EA Sports ao vivo em forma 30 passados. Segundo tempo. Rouba a bola na boa, na moral. Na defesa. Capricho, meu filho. Defesaça, segura. Firme no mano a mano. Antecipou muito bem. Fez o corte. Eu quero ver mais um ataque no finalzinho. Dá tempo para ganhar o jogo. É agora. Bateu. E muito perto ele pega, Caio. E não daria tempo de reagir. Foi espetacular a defesa. Sobe a placa. Tem alteração. Cobrou na área. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Codin. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Perderam a posse da bola. O relógio marca final de jogo. É agora ou nunca para tentar vencer. Mais 3 minutos de acréscimo. Vai avançando bem. Olha só o desempate. Bate preciso da defesa para ficar com ela. Zon. Termina o jogo. Oxo, como diria Walter Abrão. Grande narrador. 0 a 0. Ninguém conseguiu furar a defesa adversária, Vilani. Em parte por méritos da marcação. Mas também por falhas dos ataques. A falta de ousadia e os erros na hora de concluir as jogadas. Definiram o resultado do jogo. Não foi lá uma atuação de muito destaque para ele, Caioba. Não dá para falar que ele jogou bem, Vilani. Teve chances, mas desperdiçou todas. Acabou não ajudando muito o time no empate de hoje. Legenda por Sônia Ruberti